Zé Ricardo não é mais técnico do Vasco. Diante de tantos problemas, técnico pediu para deixar o clube. Presença da seleção em Liverpool, Lopes estádio e torcedores fazem a festa. Neymar entra no segundo tempo, faz golaço, o goleiro nem viu a bola passar. No jogão do Maracanã, Flamengo bate o Corinthians e mantém liderança. A Série B1 do Rio teve muitos jogos no final de semana. Macaé e Volta Redonda perdem seus jogos no Brasileiro. Jogo do americano e do roxinho também. Tudo isso agora no Esporte Total. Olá, o Esporte Total está só começando nessa segunda-feira. Eu vou logo dando boa tarde ao Benilton Muniz, né? Como diz o Peçanhasírio, o Beniltinho da Lapa, né? Pois é. Ele chegou ontem à noite de uma excursão aí pela... Esteve aí em Brasília, passou lá pelo Mineirão e tudo mais. Doutor Benilton me diz uma coisa, conta para a gente aí. Passou bastante, né? É, trabalhei e passei bastante, né? E tive uma surpresa muito agradável porque eu entreguei toda a logística desse trabalho que eu tive que fazer de uma semana. Sim. A empresa Fafatur, a que eu quero agradecer por tudo, né? Ao Fabrício, que é o seu proprietário, ao Vanusa, que é a sua esposa, né? Que realmente prepararam tudo para mim. Fabrício. E me deixaram tranquilos em relação a uma empresa que é de campos, né? E que eu tive o privilégio de com ele viajar pela primeira vez e realmente vou tornar-me um frequentador assíduo, né? Assíduo, né? Porque, afinal de contas, entreguei toda a minha logística para eles e prepararam realmente tudo para mim. Tudo realmente aconteceu da forma que eu necessitava, né? E uma coisa boa, né? E é uma empresa da nossa cidade que a gente tem que ver sempre com mais carinho e prestigiar, né? Com certeza. É a Fafatur Turismo de Fabrício e Vanusa. E tem detalhe o seguinte, né? É coisa boa, a pessoa depois que se aposenta, fazer uma viagem assim, isso é bom, né? É, aposentado por uma parte, mas continuo, graças a Deus, com o meu escritório por outra, né? E tive o privilégio, através da própria Fafatur, de ir até o Supremo, né? Chegar lá e me colocar os pés no Supremo Tribunal. Não encontrou lá o Gilmar Mendes. Graças a Deus, não, porque se o encontrasse, não deixaria nem que ele entrasse lá, porque não é merecedor de estar lá. Não fazia nem um selfie com ele. De maneira nenhuma. Tá bom. Bom, vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Mas eu quero fazer um registro, né? Aproveitando essa minha estada lá, fui conhecer o Mané Garrincha, um estádio maravilhoso. Onde o Flamengo vai enfrentar o Fluminense na próxima quinta-feira. E procurei me interar a respeito da situação, nós que amamos o futebol, da situação. Que pena a gente ver um estádio daquele, né? Estando numa situação daquela, né? Um estádio que, na verdade, é um elefante branco. É mais um da nossa Copa do Mundo, que ficou como elefante branco. E que não tem utilidade nenhuma. Aquela importância toda que foi gasta ali poderia ter sido usado para que o povo pudesse ter uma educação melhor, ter uma saúde melhor. Mas tudo bem, né? O importante é que lá está o estádio, né? E eu tive o privilégio de conhecer. E quero conhecer tantos quanto for o estádio do nosso Brasil. Como foi também a Arena da Amazônia, né? Lá, o futebol do Amazonas é um futebol de segunda divisão aqui do estado do Rio de Janeiro. Aquele estádio é um elefante mais do que branco, né? É, nós sabemos que tudo isso aí, e eu estando em Brasília e sentindo o ar de Brasília, né? Nós sabemos que tudo isso aí é lavagem de dinheiro. Lavagem. Pura lavagem de dinheiro. Exatamente. Agora vamos ao futebol, vamos escorrer. Vamos lá. Bom, vejam só, custou muito, mas acabou acontecendo. O técnico Zé Ricardo, né? Aguentou além do seu limite, mas acabou pedindo demissão em caráter irrevogável após a derrota para o Botafogo no último sábado em pleno vestiário, né? O Vasco perdeu por 2x1 para o Botafogo. Zé Ricardo ficou no clube cerca de nove meses, nos quais enfrentou uma série de problemas. Ele dirigiu o time em 50 jogos, conseguiu 22 vitórias, 13 empates, 15 derrotas. Enfrentou problemas administrativos, como a eleição no clube, não é verdade? Falta de dinheiro e até indefinição se o clube teria passagens para viajar para jogo fora do país. Além disso, teve que muitas vezes convencer os jogadores a entrar em campo com três meses de atraso nos salários. Alguns que deixaram o Vasco, ou que queriam deixar, ele convenceu a que não entrasse até na justiça contra o clube. Pediu reforços. O Galo Mineiro colocou dois à disposição, mas o clube não tinha dinheiro para pagar os salários dos jogadores, mesmo por empréstimo. Doutor Benilton Muniz, e quem será que vai agora segurar aí o caixão do Vasco? É, por enquanto, o bigode, o Valde bigode, né? Provisoriamente, o Valde bigode como interino. Mais uma vez como interino. E vai ficar difícil, realmente, para o Vasco da Gama conseguir um técnico queira assumir essa responsabilidade. Uma vez que nós, como torcedores que somos, não só do Vasco, como de um bom futebol, foi até uma surpresa agradável ver o Vasco chegar onde chegou, em sétimo ou oitavo lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, devendo esse posicionamento justamente ao José Ricardo. Concordo, perfeitamente. Pessoa que ninguém acreditava, inclusive eu também não acreditava. E, na verdade, a situação dele tornou-se insustentável, uma vez que ele não tinha jogadores, não tinha plantel. Mas o importante do Vasco, da situação do Vasco, é que todo o dinheiro que entrou no Vasco, não se sabe para onde foi, não se sabe qual a destinação que foi dada a ele. O Vasco continua no vermelho, uma coisa assim que não... E por não saberem qual a destinação dessa grana, a grana do Paulinho, é que 13 vice-presidentes, cada um vice-presidente diz, o Náutico diz, não sei o que lá, e tal, se demitiram, deixando o presidente sozinho, dizendo que o presidente é muito centralizador. Eu acho que o problema do Vasco pode ser um tanto quanto financeiro, mas é muito mais político. De gestão. Muito mais de gestão, é muito mais político. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu fiz questão de anotar aqui. O Vasco no jogo com o Paraná Clube, o Vasco tinha 11 problemas para o Zé Ricardo. O goleiro, Martim Silva, se apresentou à seleção uruguaia. O Rafael Galhardo com um entorce no tornozelo. Paulão foi afastado. O amigo de doutor Benilton, o Elton, também foi afastado. Graças a Deus. Bruno Silva com lesão na coxa. Evander afastado. Thiago Galhardo com lesão na coxa. Kelvin também lesionado. Wagner, suspenso. E de sábado também suspenso. 11 jogadores com os quais ele não podia contar. Sim. Agora, pergunto. Esses 11 jogadores, havia algum entre eles que desequilibrasse? São jogadores todos eles de segunda linha. Que para o Vasco, pela necessidade do Vasco, pela situação do Vasco, era um jogador para entrar jogando. Entendeu? E mesmo assim, ele não pôde contar com esses jogadores. E agora, o que acontece? Cai no colo do técnico a responsabilidade do Vasco se encontrar na situação que se encontra, quando ele, na verdade, era o menos culpado de tudo que está acontecendo. Não tem time. A prova é no jogo com o Bahia, que o Vasco perdeu de 3 a 0. Vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. O técnico do Bahia olhava no banco. O Bahia está na zona de rebaixamento. Olhava no banco, foi demitido também. Sai o técnico que é gordinho. Agora, para você ter uma ideia, o técnico olhava no banco. Tinha jogador emprestado pelo Palmeiras, sim. Aí, tinha jogador do mesmo nível. O técnico do Vasco, olhava para o banco, só tinha garoto do sub-20. O Vasco conseguiu algo assim, para mim, que quando contratou esse jogador, eu falei assim, chega, é o limite. Erazo. Erazo era a reserva do reserva do Atlético Mineiro. Gente, pelo amor de Deus, o segundo time do Atlético jogava, Erazo era a reserva do segundo time do Atlético quando jogava. Exatamente. E no jogo com o Botafogo, o Vasco pressionando agora, tentando um empate no sábado, ele entregou uma bola no pé do adversário, quase que saiu o terceiro gol. Olha, Zé Ricardo, na verdade, se sentiu traído por um grupo de jogadores, no caso dos vídeos postados, eles debochando a torcida e tudo mais. Ele disse que sempre defendeu o caráter dos seus atletas e não merecia uma atitude dessa. Rafael Galhardo, Paulão, Erazo, Gabriel Félix, Evander, além também de Fabrício e Wellington. Quer dizer, era um cara sério realmente, que defendia os seus jogadores e fizeram isso sem pensar. Justamente. E foi justamente pelo fato dele ter essa seriedade, é que, na verdade, ele foi queimado por esses próprios jogadores, que são jogadores de segunda linha. E o Vasco hoje, sinceramente, me causa muito receio em permanecer na primeira divisão esse ano. Eu acho que o Vasco será um dos quatro possíveis a cair no final do campeonato. Tomara que eu esteja me enganando como torcedor, como amante do Vasco que sou, tomara que eu esteja me enganando. Mas que tem grande possibilidade a partir desse momento, tem. Nós vamos encerrando aí o primeiro bloco e prometendo que no segundo bloco vamos falar da vitória do Flamengo, sobre o time do Corinthians, um jogão de bola ontem à tarde no Maracanã, um jogo de bola espetacular, entendeu? E merecida vitória realmente do Flamengo. Eu não sou torcedor do Flamengo, torço pelo Vasco, mas a gente é obrigado a reconhecer. Vamos falar sobre seleção brasileira, vamos falar sobre o jogo do americano ontem, gente. Jogo do americano ontem, Cardoso Moreira. Daqui a pouco nós voltamos. Segurei.